Ao ouvido humano, os mugidos das vacas parecem indistintos. No entanto, um estudo acaba de revelar que cada vaca tem a sua própria voz e esta persiste em inúmeras situações. Estes bovinos são animais sociais e sociáveis. Além de características vocais únicas, as vacas mudam de tom de voz dependendo das suas emoções. Ao longo da sua vida, estes animais afirmam a sua identidade individual e o seu mugido é um dos meios que utilizam para o fazer. Segundo a investigação, as vacas usam a sua própria voz para as ajudar a manter contacto com o resto do rebanho e para expressar os seus sentimentos desde a excitação à angústia. Uma cientista da Universidade de Sydney, na Austrália, gravou um mugido de 333 vacas e analisou posteriormente todas as gravações. A investigadora conseguia avaliar, através do tom do mugido, se o animal estava excitado ou não com uma determinada situação. Alexandra Green, autora principal do estudo, espera que esta pesquisa ajude os agricultores a sintonizar o estado emocional dos bovinos, melhorando o bem-estar do animal. A descoberta de que as vacas vocalizam a sua própria individualidade reforça a necessidade de repensar práticas de pecuária industrial para que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. A descoberta de que estes animais consigam viver e conversar com dignidade. O que é isso?